E agora olha essa meninas, o brasileiro anda cada vez mais vaidoso com a saúde da boca e a estética dos dentes também. Por essa razão, tem sido grande a procura nos consultórios para aquele sorriso branquinho, sem manchas. Um dos recursos utilizados é o clareamento dental, cada vez mais. Mas será que esse procedimento é eficaz? É seguro? A nossa reportagem vai mostrar isso agora. É para sair bonita na foto, sim, mas não apenas para isso. Um sorriso bonito revela a saúde, eleva a autoestima e pode ser bom até para os negócios. Eu penso que o sorriso é nosso cartão de visita, né? Então, como eu sou administradora, trabalho bastante com o público, eu penso que os dentes têm que estar bem branquinhos e bem clarinhos, né? Em busca do sorriso perfeito, a Narjara resolveu fazer um clareamento dental. No caso dela, o procedimento escolhido foi o clareamento caseiro, que como o nome diz, pode ser feito em casa mesmo, com o uso de uma moldeira de silicone feita sob medida, a partir da arcada dentária da paciente. Cada paciente tem uma característica e ela tem que ser feita especificamente para aquele paciente. Ele coloca esse produto na plaquinha, na moldeira, né? Mais ou menos nessa quantidade que a gente colocou ali. E ele encaixa essa moldeira e faz o uso do clareador, dependendo da formulação que a gente indicar para ele. O tratamento pode durar até duas semanas e custa entre 250 e 350 reais. Já logo no primeiro dia, depois de usar a plaquinha, a gente já percebe a diferença bem grande, assim. Bom, enquanto o próximo paciente não chega, a gente vai bater um papo aqui, tomando um cafezinho, que é sempre bom. Mas na verdade tem uma polêmica, né, doutor? Café, quem faz o clareamento, pode tomar? É, isso é uma polêmica grande em relação ao clareamento. Muita gente diz, eu tomo muito café, não posso fazer clareamento. Mas isso é mito, na verdade. A gente já tem comprovação científica de que esse escurecimento que acontece do café, ele é em longo prazo. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Então, a pessoa pode fazer o clareamento, pode continuar tomando o seu cafezinho. Só que, eventualmente, a gente pede que faça o uso do café, mas também não faça isso logo depois que tira o gel do clareamento, né? Quer dizer, você não precisa parar de tomar o seu cafezinho. Com o passar do tempo, o dente vai acumulando compostos orgânicos e corantes, que vão formando longas cadeias de compostos orgânicos dentro da estrutura do dente. E o clareamento nada mais é do que um processo químico de óxido redução. Então, a gente tem esses pigmentos formados dentro do dente, como eles são moléculas muito grandes, eles absorvem muito a luz. E isso faz com que o dente tenha um aspecto escurecido. Essa reação, o gel, quando entra em contato com o dente, ele faz uma reação e quebra essas moléculas, que não são tão fortemente ligadas ao dente, e faz com que o dente reflita mais a luz. Esse é o processo de clareamento. Então, o dente se apresenta mais brilhoso, mais branco, mais claro. Pergunta ao dentista sobre a eficácia daqueles cremes dentais vendidos como clareadores, sabe? Aqueles que a gente pode encontrar em qualquer farmácia ou supermercado. Será que funciona? Os géis, ou melhor dizendo, os cremes dentais, o carvão ativado, na verdade, eles agem por abrasão da estrutura do dente. Eles desgastam mesmo a estrutura. Remove algum pigmento que esteja na superfície, que eventualmente pode ser removido pelo dentista numa limpeza, numa profilaxia, mas ele causa um problema maior, que é o desgaste da estrutura, que o clareamento não causa. O clareamento vai agir no pigmento que está dentro do dente, que está intrínseco, e às vezes também fora do dente. Bom, hora de conhecermos o próximo paciente. O Bruno é surfista, treinador de jiu-jitsu e também um rapaz bastante vaidoso. Quer ter um sorriso bonito? E para isso, vai passar por sessões de clareamento a laser. No caso do Bruno aqui, a cor dele está na região do 3M1. Seria uma cor, puxando na nossa nomenclatura, um A3, uma cor bem amarela, mais cromatizado. E a gente tem um potencial grande de clareamento. O que provoca o clareamento é a reação química a este gel azul que o dentista aplica cuidadosamente, para que não haja qualquer contato com a gengiva. O laser serve como um catalisador, ou seja, vai acelerar todo o processo. Com apenas uma sessão, já podemos ver o resultado. Essa é a principal diferença entre o clareamento a laser e o caseiro. O resultado é visível já na primeira sessão, viu? E é rapidinho. São duas aplicações de 20 minutos cada. O clareamento a laser sai um pouco mais caro. Pode variar de R$ 500 a até R$ 1.000 por sessão. Mais caras são as tais lentes de contato, ou facetas de porcelana. Essas capinhas usadas para revestir os dentes podem custar até R$ 2.000 cada. Quer ver como ficou? Toma aí. E aí, o que é que achou? Pô, ficou bem interessante. Ficou do jeito que você queria? Do jeito que você esperava? Sim, esteticamente ficou bem legal. Para a primeira sessão aplicada, muito bom. E então? Espelho, espelho meu! Eu acho que a primeira impressão é que fica. E o sorriso é o teu crachá, né? Aquilo que tu mostra para as pessoas. Então, ter um sorriso bacana é primordial. Eu acho que a próxima pergunta. Obrigado.